Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de passar aqui a comunidade. Nós tivemos a delegação de União da Vitória, que se deslocou este final de semana para a cidade de Quedas do Iguaçu, para disputar a primeira fase dos Jogos Abertos do Paraná. E tivemos bons resultados. O basquete masculino, por exemplo, já está classificado para a fase final. Ganhou das três partidas, ganhou, obteve três vitórias. O vôleibol masculino, três partidas, três vitórias. O vôleibol feminino, das três partidas, ganhou duas e joga também a semifinal agora, dia 25 de 6. O futebol feminino obteve duas vitórias, também joga a semifinal agora, no próximo dia 25 de 6. A bocha masculina, das três partidas, ganhou as três. O bolão feminino também teve uma participação e foi eliminado na primeira fase. E destacar, Sr. Presidente, que a equipe Paralímpica de uma vitória, se deslocou até Maringá para o primeiro campeonato paranaense de Petra, compondo a sua delegação com seis atletas e oito acompanhantes. Então, toda uma estrutura para dar uma condição razoável aos atletas. A equipe trouxe para uma cidade um resultado de campeã geral da competição nas duas categorias, masculino e feminino. São oito medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, no masculino. E no feminino, três medalhas de ouro. Os atletas, Denise de Souza, campeã, nos 100, 200, 400 e 800 metros, classe RR1. Sidney Francisco Fantin, campeão nos 100 e 200 metros, classe RR2. Adriano Ferreira de Souza, campeão nos 100, 200, 400 e 800 metros, classe RR3. Giovanni Macedo, terceiro nos 100, segundo nos 200, terceiro nos 400, classe RR3. Renato Osga, primeiro nos 400 e 800 metros, classe RR1. E o Edson César Slonsky, segundo nos 400, classe RR1. Então, gostaríamos de parabenizar a toda a Secretaria de Esportes, na pessoa dos professores que lá estiveram, dos atletas, e que esse projeto realmente tem dado resultado para o município. Também, seu presidente, gostaria de agradecer a presença aqui dos universitários da ONC, presente nessa sessão, agradecer a presença, na pessoa do meu amigo, do Eruíto, que está aqui, meu particular amigo. E seria isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires.